Simbora meus caros amigos, ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens me perguntando a respeito desses novos captadores chineses que o pessoal está conseguindo comprar via AliExpress, até via Amazon você consegue comprar, marcas como Flior, não sei como é que chama, e outras marcas aí interessantes. Eu andei tanto testando uma guitarra de um amigo que está usando um captador como esse, como também vi alguns reviews, alguns testes aqui pelo próprio YouTube, e eu acho que o resultado é bastante interessante, né? Então como que essa relação funciona, por exemplo, em comparação com os captadores Malagoli, ou outras marcas nacionais, ou captadores importados, será que vale a pena adquirir esses captadores? Será que eles são realmente bons, assim como parecem ser? Ou será que isso é só enganação, que não vale a pena, não gasto meu dinheiro nisso? É outro papo aqui, né cara? É aquela conversa que a gente vem tendo aqui desde o começo do canal, a China vem entrando com material cada vez melhor e segurando o preço bom, o pessoal aqui aumenta imposto, a China já se prepara e manda o material mais barato ainda para competir com esse imposto, e a gente tem tido essas opções, até onde elas valem a pena, até onde elas substituem no equipamento feito com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho, quando a gente opta, né? Por uma coisa dessa chinesa, eu sei que os pedais, né? Eles funcionam super bem, então a gente já se acostumou com esses pedais, né? Já não tem muita discussão quanto a isso. Guitarras ainda se discute um pouco, de qualquer forma, eu acho que são muito boas as guitarras que chegam de lá. Como é que são esses captadores, então? Vamos falar sobre isso, né? Pois bem, eu quero começar. Algumas pessoas que tentaram acessar lá o site para venda dos e-books do canal, tiveram problemas ontem, ou antes de ontem, não tenho certeza quando começou isso, houve uma instabilidade por causa das mudanças que a gente está fazendo justamente lá pelo site, tá bom? Então, já está normalizado, quem quiser voltar lá, pode voltar, já está tudo ok, você consegue comprar já normalmente os e-books pelo canal. Quem não conhece esses e-books, eles são e-books de curadoria, de repertório e de tutoriais, para você aprender a tocar guitarra de blues, entendendo a respeito das várias cenas que o blues teve e tem. Então, isso é muito útil para você que quer estudar guitarra de blues aprendendo músicas, repertórios, né? Cada e-book desses traz 70 músicas que são importantes para uma cena. Por exemplo, Texas Blues, ou British Blues, ou Classic Blues, e por aí vai, Blues Rock. Então, você vai adquirir esse pacote de e-books e você, além de ter um material muito bacana por um preço muito bom, são arquivos em PDF com links ativos para tutoriais no YouTube, deixando bem claro isso. Você, além de adquirir um material muito bacana, muito bem organizado, você está apoiando o Guitarra com Cerveja. E eu preciso muito desse seu apoio aqui no Guitarra com Cerveja para a gente manter o canal funcionando, tá? Então, conto contigo, acho que é uma relação de ganha-ganha, né? Você adquire um material bacana por um preço bom, não está doando nada para o canal, e você, enfim, eu estou recebendo aí o seu apoio financeiro por ter adquirido esses e-books. O link está aqui na descrição, chega lá, está normalizado o site, quem teve problema nesses dias. Adquira seus e-books, a entrega é imediata, tá bom? Pois bem, eu acho que a gente já se acostumou, né, com os captadores coreanos. Captadores de boa qualidade, fabricados em fábrica coreana, por exemplo, sob encomenda da Saiman. Pois bem, a gente já se acostumou, por exemplo, com os captadores feitos na Coreia, por fábricas coreanas, no caso, né? Sob encomenda, por exemplo, para a Seymour Duncan, os Duncan Designs, né? Captadores aí que a gente viu há pouco tempo colocados ali nas Squires, a gente já viu colocados nas Shecters, são captadores que você conseguia comprar aí online, eu não sei se originais ou falsificados, porque eu acho que eram séries fabricadas justamente para uma coisa mais OIM, né? OIM não, usados para, por exemplo, uma marca que quisesse incluir captadores Seymour Duncan na sua configuração, mas não quisesse colocar lá o carão, né? Eu não sei, para quem utilizou esses captadores, sabe que eles, eu não sei se eles devem muita coisa para, por exemplo, os captadores da própria Seymour Duncan, né? Fabricados pela própria Seymour Duncan. Eles têm um timbre extremamente aceitável, muito bom, né? Um timbre que, acima das expectativas, pela configuração que a gente está vendo ali, né? E eu não acho que isso mude, por exemplo, no caso da China. A gente tem visto captadores chineses bem genéricos, que estão vindo em guitarras baratinhas, que são muito bons já. Eu dei como exemplo aqui, os captadores estavam vindo naquelas Tajimas novas T635 New Classic, né? Excelentes captadores. Você pode até não gostar do estilo do captador, mas dizer que dentro do estilo dele ele não representa bem, nem representa super bem. Não faz sentido sequer você trocar aquilo ali, se você não estiver procurando uma coisa com outra tendência sonora, outra tendência de saída, enfim, né? Então, é uma coisa que a gente percebe que, olha, se a China sempre construiu bem os pedazinhos que a gente compra, né? Sempre construiu bem essas pedaleirinhas que a gente está usando. Está todo mundo usando o pedal chinês. Eu não vejo por que captadores, que é uma coisa muito mais simples de ser feita, inclusive, porque que eles não fariam isso muito bem. Eu testei esses captadores FLEOR, e também vi vídeos de pessoas testando, chegando às mesmas conclusões. São excelentes captadores, nível, justamente, desses Duncan Designs. No que que eles são diferentes, por exemplo, de você comprar aqui um Malagoli, ou de você gastar uma grana para comprar um Seymour Duncan, né? O que a gente percebe é justamente a coisa da intenção do que está sendo feito ali. Pelo menos nesse momento, eu não vou dizer que daqui a um tempo, essas marcas não venham a produzir captadores específicos melhores, até com material melhor. O que a gente está vendo nesse momento é, pelo próprio preço que está sendo cobrado, que não é bem baratinho, é um preço dentro de uma média que a gente faz o cálculo chinês, por assim dizer, né? Se a coisa custar metade do preço, basicamente, eles estão fazendo um material muito bom. Quando começa a custar lá 10% do preço, é enganação, né? É só a casquinha, é só a aparência. Mas nesse caso, não. São captadores que não são, assim, tão baratinhos. Eles têm um preço até que concorre com alguns captadores nacionais aí, estilo Malagoli e tudo mais. Pouca coisa, mas barato. Então, o que acontece é que eles estão entregando, sim, material de boa qualidade. O foco deles é boa qualidade, mas de forma mais genérica. Não são captadores, pelo menos nesse momento, que você tenha uma, vamos dizer assim, que você possa escolher muito qual é o tipo de proposta dele, o tipo de saída. São simplesmente captadores para telecaster, para extratocaster, captador, enfim. Você me entendeu? Então, não existe, por exemplo, uma coisa mais refinada na escolha do que está sendo feito. Provavelmente porque eles estão justamente apostando em produção em larga escala de bons captadores. Então, isso vai reduzir custo à medida em que ele não está fazendo aqui. Olha, esses 100 captadores aqui são de estilo, 208. Ele faz logo um lote bem grande de captadores com a mesma característica, cada um deles, sem grandes inovações e tudo mais. Eu acho que essa é a proposta geral deles. E para esse pensamento, você precisa só de um sete de captadores para colocar na sua guitarrinha, que não está legal. Então, você precisa substituir esses captadores. Não importa muito qual vai ser a característica deles, mas que eles soem bem. Pode comprar sem medo. Fleor, por exemplo, que foi o que eu testei, tudo ok. Eu tenho certeza que a maioria das outras marcas que surgirem vão basicamente entregar o mesmo produto. É assim que funciona a China. Então, eu acho que é ok, funciona. Você vai optar, claro, pelo captador nacional, como o Malagola e outras marcas, ou pelo captador sem mudança, quando você souber aquilo que você realmente quer ter em termos de saída, em termos de timbre, né? Então, você vai optar por alguma coisa, por uma marca que te entregue uma solução mais refinada naquilo que você precisa. Então, você quer um captador Texas, você quer um captador mais estilo vintage, fender, sei lá que ano e tal. Quem vai conseguir te entregar esse tipo de coisa ainda é a Malagola aqui, a Seymodanka e outras marcas, como o Dimazio, aqui tem o Sérgio Rosar, por exemplo, e outros. Você nem se Sérgio Rosar está ativo, né? De qualquer forma, eu tenho visto pouco ultimamente, por isso que eu estou dizendo. Pode ter mudado a marca, não sei. Vocês sabem mais que eu aí, que eu não estou comprando nada ultimamente para dizer, tá? Então, assim, cara, o que eu vejo, tanto quanto a gente já viu com os pedais e com guitarras, não tem porquê a gente não acreditar que esses captadores possam ser legais, né? A China não é... A China ou as fábricas chinesas não são... Imagine, eu já falei isso muito a respeito das fábricas de guitarra. Não são fabriquetas sem nenhuma informação, que estão ali fazendo só... São fábricas de alta tecnologia, pessoal com muita informação, com muita pesquisa. Então, se eles estão entregando uma coisa abaixo da média do que você vai comprar de uma marca mais cara, provavelmente é intencional, porque eles querem ganhar no preço, eles querem ganhar mercado. Isso não quer dizer que eles não possam fazer melhor. E é o que eu acredito. Eu acredito que, como aconteceu com os pedais, a gente vai começar a ver uma leva futura aí, né? De captadores também, de marcas que começam a se definir como marcas e captador e não apenas marcas genéricas. E eles vão passar também a ter qualidade e a entregar essa coisa mais refinada que a gente adquire hoje em dia, né? Eu acho que é um caminho... Não dá pra fugir disso. E cada vez mais marcas como Malagoli, Dimazio, Semodanka vão ter que apostar em captadores cada vez mais refinados, com mais história, mais coisa realmente feita sob encomenda, né? Então, o caminho da coisa é esse. A diferenciação vai ser essa, como tem sido em todo mercado como um todo de música e coisas eletrônicas, né? Então, enfim, resumindo essa ópera aí, vou fazer esse vídeo bem curtinho. Hoje não tem muito mais o que dizer sobre isso. São bons captadores, vocês podem comprar sem medo. Pelo que eu vi, já chega legal, chega bem embaladinho, chega tudo certinho. Melhor que você entregue pra uma pessoa que entende como é que faz a instalação disso. E outra coisa, sinceramente, não faça a troca da captação da sua guitarra, se já for legal, por um captador desses. Porque você vai trocar 6 por meia dúzia. Tá certo? Troque, compre um kit desses aqui se você tiver problemas de captador. A sua guitarra tá com problema, o captador já tá ruim, não tá legal. E você precisa fazer uma troca urgente aí, quer gastar menos, poxa, parte pra esses captadores aqui sem medo. Agora, se você já tem um captador legal, e você quer buscar alguma característica sonora específica, parte pra Malagori, pra Sérgio Rosá, pra Di Márcio, Seymour Duncan, que eu acho que é o que vai te atender melhor. Acho que vale esse investimento ainda. Ok? Isso pode mudar com o tempo? Pode. Hoje, eu vou te dizer, ainda vale esse investimento. Ok? Então, bora simbora. Você já conhece os e-books do Guitarra com Cerveja? Esse é um material em PDF, que vai te apresentar um roteiro de repertório, uma curadoria de repertório, pra você entender mais a respeito de blues. Cada e-book desses apresenta uma curadoria de 70 músicas em cenas específicas de blues, por exemplo, como British Blues, Classic Blues, Modern Blues. Então, são 70 músicas que eu te indico pra você estudar. te digo um pouquinho da história dessa música, te dou o link pra um tutorial pra você aprender a tocar essa música pelo YouTube, te dou o link pra letra dela, te colocam num contexto de uma cena, e isso vai te ajudar a crescer bastante, sair daquele repertório básico de blues, né? De BB King, Gary Clapton, Steve Revolver, que também estão nesses e-books. O preço dos e-books é bacana, e sempre que você adquire um deles, você está... Especialmente o pacote, né? Você está apoiando o Guitarra com Cerveja. Então, eu conto com a sua participação nisso, conto com o seu apoio adquirindo os e-books do Guitarra com Cerveja, via Pix ou cartão de crédito. Basta seguir o link aqui na descrição, você vai chegar na minha página pessoal, e o envio é imediato. E caso não chegue imediatamente, basta entrar em contato comigo, e eu resolvo isso pra você rapidamente da mesma forma. Vamos embora então, né? O link tá aqui na descrição desse vídeo.